No ano de 1990, uma pequena cidade dos Estados Unidos ficou completamente horrorizada diante de tantos assassinatos. Em apenas 4 dias, 5 pessoas foram vítimas de um homem muito cruel. E esse é o caso real que inspirou o filme O Pânico, que estreou nos cinemas em 1996. Mas antes de irmos ao caso, eu peço pra que você deixe o like agora no início do vídeo pra ajudar no crescimento do meu canal. Isso é realmente muito importante. Nós estamos quase atingindo a meta de 500 inscritos, então eu conto com a ajuda de vocês. Se inscreva também se não for inscrito, ative o sininho de notificação e também me siga no Instagram, que é arroba Camila G Santos. Por lá eu posto bastante sobre os bastidores do canal. Me seguindo lá você não vai perder nenhuma novidade. Agora vamos ao caso. Os famosos filmes da franquia Pânico não são totalmente baseados em fatos reais. Mas esse caso em específico, ele serviu de inspiração para o primeiro filme dessa franquia. E ele foi inspirado em uma série de assassinatos que aconteceram na cidade de Gainesville, na Flórida. E para entendermos bem essa história, nós precisamos saber quem foi Daniel Harold Rowling. Daniel Rowling nasceu no dia 26 de maio de 1954, em uma cidade no estado de Louisiana. E como muitos casos que eu já trouxe aqui no canal, a infância de Danny não foi das melhores. Isso porque ele, seu irmão caçula e sua mãe sofriam abusos físicos e psicológicos por parte de seu pai. Um policial violento que desde cedo deixou claro que ele não era um filho desejado. Qualquer coisa era motivo para que o pai de Danny os agredisse, inclusive quando ele julgava que alguém estava respirando errado. Isso levou a mãe dele a tentar se separar diversas vezes. Inclusive, uma vez ela foi no pronto-socorro e lá ela disse que o marido dela havia tentado fazer com que ela se cortasse com uma lâmina de barbear. Mas infelizmente, ela não conseguiu se separar do seu marido. Quando criança, Danny teve um cachorro que acabou morrendo em seus braços depois de ter sido agredido diversas vezes por seu pai. Durante a adolescência, ele foi preso várias vezes por roubo no estado da Geórgia. Ele também chegou a ser pego espionando uma mulher se vestindo e isso lhe rendeu alguns meses de prisão. Por causa de sua infância extremamente conturbada, ele teve dificuldades de se integrar na sociedade e isso persistiu ao longo de sua vida adulta. Em agosto de 1990, Danny cometeu cinco assassinatos que viriam chocar toda a população e posteriormente serviria de inspiração para o escritor do primeiro filme da franquia Pânico. Na madrugada do dia 24 de agosto, ele seguiu duas calouras de 17 anos, Sonja Larson e Christina Powell, até o dormitório que as duas compartilhavam. Ele encontrou Christina dormindo no sofá no andar de baixo e ficou ali a observando por um tempo, mas não fez nada porque antes ele queria sondar o andar de cima onde Sonja estava dormindo. Ele primeiro colocou uma fita para tapar a boca de Sonja e abafar os gritos. Lá ele usou uma faca para tirar sua vida. Depois ele desceu as escadas e foi em direção a Christina. E a primeira coisa que ele fez foi colocar uma fita sobre a boca dela. Depois ele amarrou as mãos da jovem e a abusou. Após isso, ele tirou a vida dela com cinco golpes de facas nas costas. Antes de deixar o apartamento, ele tomou um banho, tentou lavar os corpos das meninas com detergente para tirar qualquer rastro que pudesse ligá-lo ao crime e depois foi embora. E o caso só foi descoberto dois dias depois, no dia 26 de agosto, quando os pais de Christina entraram em contato com a polícia, afirmando que a filha deles não estava atendendo ao telefone e nem à porta de casa. E quando os policiais chegaram na residência, eles encontraram os corpos das duas jovens. Mas enquanto isso, um dia antes das meninas serem encontradas, Danny já estava atacando novamente. Isso porque no dia 25 de agosto, ele invadiu o apartamento de Christa Hoyt, uma jovem de 18 anos. Ele arrombou uma porta deslizante de vidro usando uma chave de fenda. Mas quando entrou na casa, ele não encontrou ninguém, então ficou escondido na sala esperando ela voltar. Às 11 horas da noite, Christa voltou para o seu apartamento e Danny a surpreendeu por trás e começou a estrangulá-la. Depois ele colocou uma fita em sua boca, amarrou suas mãos e fez a mesma coisa que havia feito com Christina. Depois do abuso, ele tirou sua vida com golpes de faca nas costas. E além disso tudo, ele retirou a cabeça da vítima, deixou em cima de uma prateleira e mais tarde, durante o interrogatório, ele disse que fez isso para chocar ainda mais quem a encontrasse. Como Christa não apareceu para o seu trabalho no dia seguinte, a polícia foi acionada. E ao chegar em seu apartamento, os policiais se depararam com uma cena de terror. O corpo dela estava todo aberto, tornando a cena ainda mais assustadora. E nesse momento, os policiais já sabiam que havia um serial killer assolta na cidade de Gainesville. E a essa altura, os assassinatos já haviam tomado conta de toda a mídia. E as pessoas estavam morrendo de medo de serem as próximas vítimas. Alguns jovens decidiram voltar para suas casas, outros mudaram suas rotinas. E outros começaram a dormir em grupos para tentar se proteger. Toda a polícia estava mobilizada e foi montada uma operação com mais de 150 investigadores. E eles também contaram com a ajuda da Patrulha Rodoviária da Flórida e da Guarda Nacional. No dia 27 de agosto, Danny invadiu mais um apartamento, onde moravam dois jovens de 23 anos. Tracy Poulos e Manny Taboada. Ele primeiro atacou Manny e tirou a sua vida depois de uma breve luta. Tracy acabou escutando o barulho da luta e foi até o quarto de Manny. Quando viu Danny, ela correu para o seu quarto e fechou a porta. Mas infelizmente, não foi suficiente, porque Danny conseguiu arrombá-la. Ele colocou fita na boca de Tracy, amarrou suas mãos. A violentou e depois deu três golpes de faca em suas costas. Com exceção de Manny, todas as vítimas eram brancas, com cabelos escuros, baixas e de olhos castanhos. E todas essas características podiam ser encontradas na mãe de Daniel. Ele queria matar a própria mãe. Ele queria fazer isso com a própria mãe. E projetou isso nas vítimas. Meu Deus. Dizem que Freud explica, né? Não sei se ele explica. Tracy e Manny foram encontradas em seu apartamento no dia 28 de agosto. Naquele momento, a situação já estava tão insuportável que o campus foi fechado e mais de 30 mil estudantes precisaram voltar para suas casas. E vários moradores das cidades começaram a comprar armas para poderem se defender do misterioso assassino, que começou a ser chamado de estripador de Gainesville. Os investigadores já haviam coletado evidências de sêmen da cena do crime. Mas naquela época, o teste de DNA demorava muito para ficar pronto. Então, enquanto estavam esperando os resultados, eles começaram a pesquisar por casos semelhantes que ocorreram em outras cidades. Foi então que eles se depararam com um caso não solucionado que havia ocorrido no dia 4 de novembro de 1989, na cidade natal de Dany. Onde Julia Grissom, uma jovem universitária, seu pai e seu sobrinho haviam sido vítimas de golpes de facas e o corpo de Julia estava amarrado com fitas. Ou seja, o mesmo modus operandi que havia sido utilizado em todos os outros crimes. Os policiais encontraram mais de 23 itens semelhantes entre os crimes e ficou clara a ligação entre eles. Além disso, a polícia estava recebendo diversas ligações com pistas do possível criminoso. Mas um especial despertou a curiosidade deles. Uma família ligou informando que estavam abrigando um homem chamado Danny Rowling. Mas ele foi expulso da residência por apresentar comportamentos estranhos. Os policiais passaram a procurar por Danny, que foi encontrado em um presídio na cidade de Ocala, no estado da Flórida. Ele havia sido preso por roubar uma loja no dia 7 de setembro. E nessa época, os crimes em Gainesville haviam parado. Os investigadores descobriram que o tipo sanguíneo do estripador era B positivo. E apenas 8% da população dos Estados Unidos possuía esse tipo sanguíneo. Então os policiais solicitaram os arquivos de Danny durante o serviço militar. E ficou comprovado que ele também era B positivo. E quando Danny foi se consultar com um dentista na prisão, os investigadores conseguiram acesso ao material genético dele. E assim eles conseguiram comparar com o DNA que já havia sido coletado na cena dos crimes cometidos. Quando os resultados chegaram, não havia mais dúvidas. Daniel Harold Rowling era o estripador de Gainesville. E em novembro de 1951, ele foi acusado pelo assassinato de 5 pessoas. Ele negou as autorias do crime, mas um tempo depois, ele disse que o seu objetivo era se tornar um superastro igual o Ted Bundy. Um serial killer inescrupuloso que confessou ter tirado a vida de cerca de 30 pessoas. Mas acredita-se que o número de vítimas feitas por Ted seja maior ainda. Danny foi diagnosticado na prisão com transtorno de personalidade antissocial e borderline. E no ano de 1994, pouco antes de seu julgamento, Danny se declarou culpado de todas as acusações. E no dia 20 de abril de 1994, ele foi condenado à morte. E sua execução foi feita no dia 25 de outubro de 2006, 15 anos após cometer os terríveis crimes. E pouco antes de sua execução, ele recebeu a visita de seu irmão mais novo e de alguns conselheiros religiosos. E essa foi a história que inspirou o filme Pânico, que se tornou um clássico e até hoje é considerado uma referência da cultura pop. Eu encerro o vídeo de hoje por aqui. Deixe nos comentários se você já assistiu o filme e se você conhecia esse caso. E também me dê dicas de caso que você queira ver aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau.